Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, lembrando que esse programa tem oferecimento da Karine Lessa Confecções. Nós vamos bater um papo agora com os melhores técnicos de Montes Claros, ou melhor, de Minas Gerais, na categoria escolar. Hebert Schaller pelo futsal e Lucas Nagem pelo Red Bull. Além deles, foram homenageados os atletas também, escolar, sobre 14. Vamos bater um papo para falar dessa emoção. Foram campeões dos Jogos Escolares de Minas Gerais e quarto lugar nos Jogos Brasileiros. É fera, Montes Claros, 2014 foi o melhor ano em tudo, vai ficar na história. Hebert, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo e também ao Lucas. Obrigado, bom, obrigado a todos aí, né? Mais uma vez aqui, agora com esse prêmio de melhor treinador escolar na categoria sub-14. Lucas, está no sangue? Família toda premiada. Tem que honrar a família, né? Resultado excelente em 2014. Não só para o handball escolar, mas para o handball, de uma forma geral, nas competições, por Minas Gerais, o esporte de Montes Claros está de parabéns. Olha, esses garotos aqui, esses aqui principalmente, são exemplos de quem investiu na base da seta. Começaram no Montes Claros Tênis Clube com os pais dele. Sabe de quem eles são? Ele é filho do Marcelo Nagem, técnico de handball, muitos anos técnico de Montes Claros, e Francis Almeida, que foi campeã mineira do gime em 2014, campeã estadual também de handball, e foi eleita a melhor treinadora e recebeu o prêmio Montes Claros Olímpico. Então, parabéns aos pais pelo excelente trabalho de educação que deram para os seus filhos. E Herbert começou nas categorias de base do Montes Claros Tênis Clube. Também foi meu atleta lá na fábrica de cimento, jogou comigo vôleibol, né, Herbert? Professor de educação, física e jornalista. Como é que é essa emoção? Vocês estão na história porque levou, pela primeira vez, o time a disputar o brasileiro e fica em quarto lugar. É título, viu, gente? Quarto lugar é título, né? É bom, pelo fato de ser campeonato brasileiro, inédito, né, nunca ter disputado tanto futsal como handball na categoria sub-14. E também no mineiro escolar, tanto o handball como o futsal nunca tinham sido campeões. Então nós tivemos essa grata alegria aí, né, de conquistar esse título mineiro e ser quarto lugar no campeonato brasileiro. Você correu risco de não viajar para disputar o brasileiro? Tinha um problema de crepe, aquela coisa toda, né? Como que eu estou recém-formado, aí aquela burocracia toda do crepe. Então realmente teve um risco de não viajar, mas não poder acompanhar os meninos no banco, no hotel, talvez, porque o hotel é fechado para as equipes que participam dos Jogos Escolados da Juventude. Mas no fim deu tudo certo e a gente pôde terminar com essa boa colocação dos Jogos Escolados da Juventude no brasileiro. Quem está mais feliz esse ano, seus pais ou você? É difícil, assim, minha mãe e meu pai já estão acostumados, já teve com os resultados. Aí quando, acredito que agora com o filho entrando também no cenário estadual, acho que eles estão bem mais felizes que eu até. É verdade, nós fizemos uma matéria lá no Montes Claros Olímpicos, a gente foi premiado e ela também foi. A felicidade dela é do tamanho. Tem um presente melhor do que isso, né? Você viu a criancinha, levava esse garoto para a quadra quando ia treinar, ela com o feminino e seu pai com o masculino. E hoje está aí, professor de educação física e o quarto melhor do Brasil. Eu vim no programa que a gente veio aqui, depois da estadual, até o objetivo que eu falava era não ser rebaixado. Porque a gente estava, assim, pela dificuldade da competição e acabou que com as vitórias lá nos Jogos, foi uma vitória conquistando os objetivos. O primeiro que não foi ser rebaixado, depois que a gente classificava a semifinal. Só não deu a medalha, mas mesmo assim, muito bom resultado e realmente surpreendente que a gente conseguiu lá, tanto handball, tanto futsal. Além deles, como técnico, o Maradona, que é o atleta de futsal do Ebert, ganhou como melhor atleta sobre 14. E o Dan, Dan Silveira, foi o melhor no handball. Que emoção, hein? Levou tudo. É porque, assim, a gente fala assim, é uma cidade do interior, é o Montes Claros. A gente sabe os grandes centros, Belo Horizonte, sempre faz time bom, Uberlândia, né? E a gente conseguir ser campeão, o futsal e o handball, campeão inédito. E ainda ter o melhor treinador de futsal, de handball e ainda os atletas eleitos melhores de Minas. Então, assim, foi feito, foi um trabalho, igual você falou, em 2014, foi um ano para a história, não só da equipe nossa, assim, mas também da cidade como um todo também. O que vocês estão planejando para 2015? Continua com a equipe? Vai disputar o quê? Garantiu alguma vaga pelo fato de ter sido campeão brasileiro ou não tem essa garantia? Não, não tem essa garantia, ano que 2015 é outra batalha, pegar a fase municipal, micro-regional, regional, estadual, é longo o caminho até o brasileiro. No caso do handball, a maioria dos meninos são nascidos em 2001, então continua para o ano que vem. Então, a gente tenta, imagina que seja um ano produtivo, mas a dificuldade é imensa, qualquer vacilo, qualquer jogo, principalmente nessa idade, que é muito inconstante, os meninos nas partidas, pode alcançar novamente o brasileiro, que é muito complicado chegar lá. É até começar de novo, né? E assim, Rubão, a gente, essa equipe que foi campeã mineira, a gente teve um trabalho, assim, de três anos, né? Então, em 2012, eu não ganhei nenhum campeonato com eles, em 2013, foram seis campeonatos e esse ano, 2014, em oito campeonatos, eu ganhei sete, só perdi o brasileiro. Então, assim, para a gente... Manteve a base, né? É, mantive a base, então esses mesmos meninos sabiam o que eu queria, assim, como é que é o... o que a gente queria da equipe, né? E eles, para chegar, é difícil, assim, a gente fala que é fácil, mas para manter, é difícil. A gente conseguiu manter dois anos, assim, ganhando os títulos e tal, então agora eles sobem para a categoria do módulo 2, já é uma categoria, vamos precisar, com 9 e 8, e a gente tem que fazer de novo, reformar a equipe, assim, né? Montar a equipe do módulo 2 e o módulo 1 tentar fazer, conseguir outros atletas para fazer um trabalho igual foi feito com esse time. Ebert e Lucas, o programa até hoje chega na final, nós queremos parabenizá-los mais uma vez, desejar sucesso para vocês em 2015, que tenham um Natal cheio de felicidades com os seus familiares, um ano novo também repleto de realizações, melhor que foi 2014. Suas considerações finais, mando um abraço para a família lá também e para os atletas. Eu queria agradecer a todos que contribuíram de alguma forma para esse 2014 bonito. Ressaltar que o atleta Dan, ele não pôde jogar o brasileiro e algumas competições no final do ano foi uma lesão gravíssima, infelizmente, que ele teve no joelho, rompeu o cruzado anterior, mas mesmo assim a gente conseguiu ficar em quarto o brasileiro. Então, eu queria agradecer também a ele, que foi o artilheiro o melhor jogador do estadual, que sem ele lá a gente não conseguiria ir para o brasileiro e que ele tenha forças para voltar em 2015 o mais rápido possível. E também agradecer a todos aí, Rubão, que contribuíram também, a gente sabe a dificuldade que é e que em 2015 seja também mais um ano vitorioso, não só para o futsal, o handball, né, da nossa equipe, mas também para o esporte de Montes Claros. E muito obrigado pela força e pelo apoio ao esporte. Ok, nós batemos um papo nesse bloco com os técnicos melhores de Minas Gerais e quarto lugar no brasileiro. Nós vamos para o intervalo comercial no próximo bloco, tem mais craques aqui. Vamos conversar com a galera do futsal feminino, que foram artilheira e também melhor goleira de Minas Gerais. Já, já a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho